Oi gente, mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer uma faxina aqui em casa, porque a casa tá tenebrosa. Hoje ela é pra ser o terceiro dia que eu tô sem limpar ela, porque ontem, antes de ontem, foi uma correria, eu basicamente não parei em casa, então só fui acumulando, acumulando, e hoje a gente vai limpar essa casa e organizar tudo. Bom, eu vou começar a organizar a casa aqui pelo nosso quarto, é o mais simples, mais rapidinho, é basicamente só a minha mesa. Ela tá bem bagunçada, mas é rapidinho de organizar, tem até uma blusa minha ali, eu nem usei, só fui me arrumar ontem e deixei ali mesmo. A cama também já tá levantada, e vou varrer e passar um paninho. A maioria das coisinhas que tá em cima da mesa ficam dentro dessa caixa aí, que são onde ficam os meus produtinhos. Não dá de ver bem, mas do lado da caixa tem um potinho onde eu guardo as minhas canetas e os meus lápis. Os post-it em cima da mesa tem anotações que eu não posso esquecer de fazer. Pois eu já fui varrendo o quarto e passando o mopzinho pra deixar tudo bem cheiroso. Bom, gente, o quarto tá limpinho, eu botei o colchão ali pra poder varrer e passar pano ali. Minha mesa tá organizadinha, eu deixei ali que depois provavelmente eu vou trabalhar. Agora a gente vai limpar esse quarto aqui, varrer e passar pano, ele já tá mais organizado, o Júnior organizou antes de sair. E eu só vou ter que botar essa caixa aqui no lixo, porque ele deixou aqui e esqueceu. Outra coisa que eu vou fazer vai ser arrumar o meu roupeiro, porque ele tá bem bagunçado, eu não tenho onde sair às pressas. Tava procurando um documento meu, eu só tirei tudo pra fora e quando eu cheguei eu toquei tudo na gaveta e fechei a gaveta. Então a gente vai dar uma organizada também. Olha, ela tá nesse estado aqui. Tá horrível, né, gente? Então eu vou organizar aquela blusa que tava lá, eu só ia ficar aqui dentro, dá a gente perceber, né? Por enquanto as minhas roupas tão ficando dentro dessa gaveta. Como a gente não trouxe muita roupa do Brasil, eu acabo usando só essa gaveta pro inverno e outra gaveta pro verão. Eu quero muito comprar umas cômodas pra deixar no meu quartinho e ficar só as minhas coisas. Bom, gente, o quarto tá limpinho, já varri, já passei pano, abri lá a porta pra ajudar com o mofo, né, pra não mofar. Eu acabei esquecendo de comentar com vocês, mas deu de notar, né, que o Junior trocou o quarto. No outro vídeo que eu postei essa semana, essa mesa tava aqui e por enquanto vai ficar ali. Ele também colocou aquilo lá na parede, ficou muito legal, ele botou o vídeo lá no canal dele já e ficou bem top. Organizei a minha gaveta, tirei umas roupas pra lavar, outras eu doei e tenho muita roupa suja, então acabou ficando pouquinha coisa aqui. Bom, aqui são as roupas sujas que eu tenho pra lavar. Agora eu tirei as roupas de cama, então tá com bastante volume. Vou botar a lavar pra noite eu poder levar na lavanderia. O Junior não temos muita roupa, eu sempre acumulo um pouco pra lavar tudo no mesmo dia e levar na lavanderia só uma vez. Eu sempre tento fazer isso dias de semana pra não acontecer de ter que pegar fila e ficar lá esperando. Eu acho também que é bem mais tranquilo fazer isso uma vez na semana do que ter que fazer todo dia. Bom, gente, aparentemente nosso banheiro tá até que ok, porém, por conta da umidade, o teto tá desse jeito. Eu quero limpar já faz um tempo, mas o cheiro fica muito forte e eu fico toda trancada. E a parte dos azulejos também ali no meio tá com um pouco de mofo e principalmente na parte do box tá bem sujo. Olha, dessa forma dá de ver um pouquinho melhor que tá bem preto, sabe? Porém, eu tô sem o borrifador pra tirar os bolor, porque eu já usei tudo. Então a gente vai ali no mercado comprar pra poder passar pelo menos nas paredes e no box. Aí no teto eu faço outro dia. A gente demorou pra descobrir, mas aqui perto de casa tem um mercado que fica tipo a três minutinhos de a pé. Pra ir pro supermercado tem que passar por essa escadaria, eu acho ela linda, principalmente no outono, fica cheio de folha aí no chão. Primavera e no verão, eu não sei, porque a gente ainda não passou a primavera e o verão aqui em Portugal. Eu acredito que deve ficar bonito igual. Inclusive, eu acredito que o inverno aqui em Portugal já deve tá acabando, porque quase todo dia tá tendo sol e o céu tá bem bonito. Ainda tô tentando aprender o jeito que eles separam as coisas aqui nos supermercados. Mas eu demoro bastante tempo pra achar as coisas. Esse produto pra bolor que eu tô usando já me indicaram o SIFI, mas o supermercado que eu vou só tem esse aí mesmo. Eu sou completamente apaixonada por esses chips aqui. Esse aqui de fogo é muito bom, mas assim, eu não consigo comer tudo, sabe? Eu como, eu paro, como de novo, porque ele é muito forte. Aquele ali, deve comer tranquilo, é muito bom. Tô tá salivando aqui. Aí tava vendo ali, ó, tem um maior também. Já cheguei em casa e a gente vai começar a tirar esse bolor pelo box ali. E graças a Deus, esse teto, gente, melhorou demais, tá? Depois que a gente colocou aquele exaustor ali, tá assim, tá feio, tá ruim, mas já era pra tá pior se tivesse sem o exaustor. E aqui que eu contei pra vocês, ó. Tá vendo? Isso aqui é mofo. Aqui tudo. Aí eu vou passar o produtinho nessa parede do banheiro pra nem falar. Infelizmente, eu esqueci de comprar a máscara pra poder aplicar o produto no banheiro. Mas eu lembrei de comprar a luva, então o produto não vai machucar minha mão. Apliquei, eu tentava dar umas mini esfregadinhas, assim, pro produto não ficar escorrendo pela parede. E aplicar e sair correndo. Pronto, gente. O banheiro já tá todo cheio de produto. O cheiro tá bem forte. Eu vou só tirar essa luz daqui pra que eu possa usar no resto da casa. E vou deixar meio que de molho. Vai sair todo o produto. E aí eu venho depois com o mope só passando na parede pra dar uma secada e tirar o excesso de produto. Bom, gente, já separei esse saco de lixo aqui pra tirar o lixo ali. Tem que lavar a louça. Aqui é a loucinha que eu lavei ontem à noite. Limpar o fogão e tem mais louça ali. Depois de lavar e secar essa louça aqui, eu pretendo dar uma limpada e organizar os armários. A gente fez ontem, se eu não me engano. Deixei tudo ali na sala, só guardei o que era de geladeira. Pra que eu pudesse limpar os armários antes de guardar as coisas. Cozinha, eu comecei secando e guardando toda a louça. E depois eu fui retirar e recolher já os lixos. Não sei vocês, mas eu sempre tento organizar a pia antes de lavar. Acho que facilita na hora de pegar a louça pra lavar. E acaba não quebrando muita coisa também. Assim a lavada, fui limpar o balcão e depois o fogão também. Só falta varrer e passar pano no chão, que tá bem sujo, dá de ver ali, né? Da dentro das sacolas tinha as compras que a gente tinha feito no dia anterior. Nos dias anteriores foi muito corrido, eu só guardei as coisas de freezer e o resto eu deixei aí mesmo. Eu quis começar a limpar pelos produtos de limpeza. Tava tudo bem desorganizado, então eu tirei tudo, limpei ali a base. Pra ficar mais fácil de se achar, eu separei mais ou menos pra que serve cada produto. A gente tá com bastante produtinho pra lavar roupa. Isso é só até a gente se acostumar e ver qual que é melhor pra gente. Se a gente não gostar, a gente vai usando depois pra lavar as roupas de chão. Eu achei que ficou bem bom e bem organizadinho. E eu trouxe a cola lá na sala pra começar a guardar as comidas dentro dos armários. A parte de cima do armário eu guardo as coisinhas em excesso que a gente vai usando durante o mês. E esse é o resultado de como ficou a organização do armário. Ainda tem essas coisinhas aqui pra guardar e eu vou guardar as verdurinhas. Simplesmente porque agora eu tenho uma fruteira. Tá, que eu falei verdura, mas eu peguei as frutas. Eu achei essa fruteira linda, mas ela é meio capenga, então tem que distribuir bem o peso. Aproveitei que eu tava pela sala e já fui organizando as coisas que estavam em cima da mesa. Aproveitei pra varrer e já passando o mope também. Ela ficou bem limpinha e ela é super facinha pra organizar. Só deixei minha jaqueta ali que daqui a pouco eu vou sair. Não consegui guardar essa parte do sofá. Inclusive, eu acho que nem contei pra vocês, né? Nosso sofá chegou depois de dois meses e eu achei ele a coisa mais linda. Ele tem essa parte aqui que fica sofá-cama e ele também dá de guardar a coisa aqui embaixo. É baú, né? Nossa, o Júnior só socou aqui dentro hoje. Normalmente a gente dobra. Ele tá sendo muito útil, esse baú. Porque a gente ainda não tem cama, não tem armário pra guardar as roupas de cama. Então tá ficando ali, sabe? E aqui é bom porque às vezes a gente chega que é só sentar. Em vez de ter que baixar o colchão e deitar, fica ótimo. No caso, eu já tava basicamente toda limpa. Só faltava terminar de organizar a cozinha mesmo. Não correr risco de esbarrar e quebrar. Eu sempre guardo algumas coisas dentro da gaveta. Vocês podem ver, a minha geladeira tava imunda. Não sei de onde que vazou água e criou aquela pocinha nojenta ali embaixo. Como eu comentei, não tinha dado de eu limpar nesses últimos dois dias. Vou dar a geladeira agora pra poder botar a comida e organizar tudo certinho. Mas eu não vou conseguir gravar. Infelizmente, a luz aí da lavanderia tá meio queimada. Fica piscando, então vai ficar ruim pra gravar pra vocês. Guardei os legumes dentro dessa caixa, mas eu acabei não lavando porque são de descascar. Bom, gente, a geladeira tá limpinha, organizadinha. Eu botei tomate aqui, não tem como deixar fora, porque eu não tenho mais fruteira. A fruteira não coube tudo. Aí eu dei as coisinhas. Ficou bonitinho. Aqui eu botei as verduras. E ficou pronta, tá bem cheirosa. Agora é só limpar o resto da casa. Pra vocês terem noção, já tá até a noite e eu ainda não terminei. Gente, ainda falta essa parte pra limpar e o chão da cozinha. Mas eu vou ter que ir correndo lá no mercado, porque é 8h48 agora, ele fecha às 9h e eu tenho que comprar carne. Então, bora lá comigo de novo no mercado. O mercado é bem pertinho de casa e as ruas não são vazias. Então é mais tranquilo pra eu sair de casa à noite. Mesmo assim, eu tenho um medinho ainda. Gente, 8h53. Fazer rapidão que a boca fecha. Pra janta nesse dia, eu escolhi um filezinho. E vocês que me ajudaram a escolher como que ia ser a comida lá na live que eu fiz na rede vizinha. Então aproveita e já me segue lá pra não perder as coisas que eu posto no dia a dia. Esse dia aconteceu uma coisa que normalmente acontece, que é ir no supermercado e esquecer a sacola. Então eu tenho que voltar com a compra na mão. Não pagar por mais uma sacola. Na casa eu fui direto varrer e passar pano na cozinha. Pra dar tempo do chão secar e eu poder fazer a janta na cozinha bem limpa. Bom, gente, cozinha limpa. Agora eu vou ter que sujar ela pra fazer a janta, né? Mas olha, vocês não acreditam que agora é 8h09. Ou seja, o mercado fechava às 9h e eu achei que era tipo 8h53. Acho que eu até falei, né? E na verdade era 7h53. Confundi, fiquei bruta. Mas agora falta só limpar essa partezinha aqui e passar um paninho na parede do banheiro. O cheiro lá tá bem forte. Mas eu tinha que limpar, né? Uma hora ou outra eu tinha que limpar. E a casa ainda tá um pouco aberta pra ajudar a circular mais o ar e ver se sai aquele cheiro logo. Gente, eu acabei de ver, eu tô com 5% de bateria. Não vai dar de mostrar fazendo a janta pra vocês. Então só vou limpar ali o hall de entrada. E é isso. Estei juntando meu cabelo e todos os papelzinhos que tinha pelo chão. Depois foi só varrer, juntar a sujeira e passar um mopizinho bem rapidinho. Bom, gente, hall de entrada é limpo. Só ficou o lixo pra que eu leve amanhã. Como eu tava atrasada pro mercado, achei que ia fechar. Acabei deixando ali mesmo. Ficou bem limpinha a casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa faxina que eu fiz aqui em casa. Tava bem suja, né? Mas é isso. Se vocês gostaram, não esquece de curtir e comentar. Um beijo e até o próximo vídeo.